Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos começar o Júlio de Notícias falando do Atlético, que se aproxima de um volante ex-promessa do Santos. O Galo está muito próximo de adquirir o volante Matheus Jesus, de 21 anos, hoje no oeste de Itápolis. O garoto foi revelado na Ponte Preta, já defendeu o Santos e pertence ao Estoril de Portugal. O técnico Leverkup é um velho conhecido do atleta e deu o aval para a diretoria atleticana contratá-lo. A situação está bem encaminhada para o jogador chegar em BH, por empréstimo. No Galo, Matheus reencontrará o técnico Leverkup e o atacante Ricardo Oliveira, com quem já trabalhou no Santos. O jogador também teve outra parceria com o técnico Alvinegro na temporada de 2018, quando defendeu o Gamba Osaka do Japão. Então, o Atlético trabalhando firme no mercado para começar muito bem o Campeonato Brasileiro, que já está chegando por aí. Saindo de Minas Gerais, vamos até a Bahia falar do Esporte Clube Bahia, porque o clube anunciou na noite de ontem a contratação do técnico Roger Machado para substituir Enderson Moreira. O contrato com o técnico, que desembarca em Salvador nesta quinta-feira, vai até o final da temporada de 2020. Além dele, também chegou o auxiliar Roberto Ribas, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Jussan. O treinador foi procurado por alguns clubes ao longo da temporada passada, mas sempre deixou claro sua recusa em assumir uma equipe no meio da temporada. Ele já esteve na pauta de clubes como Flamengo, Santos e Goiás. No Palmeiras, o Roger Machado foi demitido com 68% de aproveitamento, 27 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Ele foi substituído pelo técnico Filipão, que levou o clube ao título do Campeonato Brasileiro. O Roger Machado surgiu com muito destaque no Grêmio em 2015, com o futebol ofensivo e elogiado no país inteiro. No ano seguinte, sua equipe foi criticada, sobretudo por falhas na defesa. Ele foi demitido e Renato Gaúcho assumiu a equipe, a qual foi campeão da Copa do Brasil. Então o Bahia também se reforçando aí, mas na parte técnica para esse Campeonato Brasileiro. Vamos agora até o Rio de Janeiro falar um pouquinho do Vasco, porque um dos principais jogadores do Vascão, o Maxi Lopes, tem contrato apenas até o final de 2019. Alexandre Campello, que é o presidente do Vasco, procura tratar o assunto com calma, mas planeja confirmar a extensão do vínculo do atacante argentino até a metade do ano. Com passagens por times como River Plate, Barcelona e Milan, o Maxi Lopes teve papel importante na luta do Vasco para evitar o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. Seis meses antes do fim do seu vínculo, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time, possibilidade que Campello deseja evitar. Nos últimos dias, uma especulação que Maxi Lopes poderia trocar o Vasco pelo Palmeiras, e isso envolveria uma troca com o Borja pelo jogador, mas isso ainda não foi concretizado. Então, o Vasco tentando renovar o contrato do Maxi Lopes, pelo menos até o meio do ano, para que o jogador possa permanecer mais tempo no clube. Ainda no Rio, vamos falar um pouquinho do Fluminense, que anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. O atacante Evandro é o mais novo reforço do tricolor para a sequência da temporada. Revelado pelo São Paulo, o jogador pertence ao Dinesi da Itália e estava no futebol austríaco. O vínculo com o tricolor carioca vai até o fim desta temporada. Em seu site oficial, o Fluminense explicou o negócio. Por conta do fechamento da janela europeia para o Brasil acontecer nesta quarta-feira, a operação precisou ser dividida. Haverá um reempréstimo do clube austríaco ao tricolor até 30 de junho, quando encerrava o vínculo dele. E a partir do 1º de julho, vai entrar em vigor o empréstimo da Odinese, detentora dos direitos econômicos do jogador ao Fluminense até o final do ano. Para encerrar esse gílio de notícias, vamos até Porto Alegre, porque o Colorado anunciou a renovação de contrato do goleiro Marcelo Lomba até o final de 2021. Um dos destaques do Inter em 2019, o goleiro renovou o contrato com o clube até 2021. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira no Twitter oficial do Colorado, em uma sequência de postagens que interagia com a torcida. O contrato anterior do goleiro ia até o final de 2020. Ele foi formado no Flamengo e teve passagens por Bahia e Ponte Preta. O jogador de 32 anos vive um dos melhores momentos na carreira. As suas atuações destacadas foram como a contra o Caixas no último domingo e fazem a torcida colorada pedir até mesmo a sua convocação para a seleção brasileira. Então o Internacional fechando a renovação de contrato de um dos seus principais jogadores, o goleiro Marcelo Lomba, renovando com o Inter até 2021. O vídeo vai encerrando aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo de notícias. Se você curtiu, não esqueça de deixar aqui o like marotasso nesse vídeo. Se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho das notificações e é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.